Pois é pessoal, e assim chegamos ao fim de mais um dia, um dia documentado passo por passo nesta reunião familiar da CRC Birmingham, tudo debaixo da glória e da honra de Deus. Mas aqui estamos nós, fazendo a última etapa, gelado, sorvete, ice cream, ice cream, whatever you want to call it, I call it ice cream. E assim vamos né, pois até a próxima e esperemos vê-los aqui no parque um dia deste, calorzão, rotão, maravilhosão, tortão, é muito boãozão mesmo, até a próxima.